Praia de Copacabana, uma das praias mais conhecidas do mundo inteiro. Deserta, abandonada. Sabe por quê? Porque o Brasil passou os dias de carnaval, todas as escolas, a maioria delas de todo o país, adoraram entidades. A maioria das escolas de todo o Brasil postaram que Jesus era gay, Jesus era afeminado, Jesus era um pederasta. E agora o coronavírus é só um sinalzinho do que está por vir. Mateus 24 diz que virão dias terríveis, dias de trevas. Coronavírus vai ser fichinha, perto do que está por vir, segundo o que Jesus disse. Mateus 24 diz que as pessoas vão desejar a morte e a morte vai fugir delas. As ruas de França, Paris, Nova Iorque, Rio de Janeiro, as cidades mais movimentadas do mundo estão vazias, estão abandonadas. O mundo está de joelho diante de um vírus invisível. O mundo se curvando diante de nada. De que vale todo o poder bélico do mundo? De que vale o dinheiro das grandes nações, das potências do mundo? De que vale o armamento militar? De que vale o grande exército da China, da Coreia do Norte? De que vale tanto poder bélico? De que vale Deus permitiu que um vírus, um simples vírus, um simples vírus botasse o mundo de joelho. A ira de Deus está prestes a ser derramada. A vingança de Deus está prestes a ser derramada. Ei, isso é só um sinal. Isso é só uma oportunidade que Deus está dando para o homem se arrepender dos seus pecados, para o homem abandonar a idolatria, para o homem abandonar o pecado. Igrejas fechadas, grandes templos suntuosos que cabem 80 mil pessoas fechadas, diante, curvado, diante de um vírus. Os lobos, os falsos profetas, que dependem do dinheiro para saciar a sua ferocidade, estão calados. Pregadores itinerantes, cantores que cobram fortuna para cantar, estão de queixo e caído, desesperado, sem saber o que vão fazer. O mundo está curvado, diante de um vírus que Deus permitiu. É isso, segundo Mateus 24, é só o começo. Copacabana, uma das praias mais famosas do mundo, deserta, abandonada. As ruas das metrópoles, das cidades mais importantes do mundo, todas vazias. O que é isso? Apenas um sinal para o homem se arrepender, para o homem abandonar os seus pecados, para o homem se voltar para Deus. Agora, os líderes destas grandes nações, os médicos, os cientistas, todos, eu disse todos desorientados, de que valem todo o poder bélico do mundo, se um vírus deixou o mundo de joelho. Ei, arrependimento. Deus chama a humanidade para o arrependimento. Mateus 24, nos faz entender que isso aqui é fichinha perto do que está por vir.